Tenho noção de quantas vezes errei E quantas vezes eu te magoei Nenhuma delas eu quis assumir Não tive coragem pra poder dizer O quanto que ainda sinto sua falta Eu juro que não consigo esquecer Ainda espero a sua mensagem Falando desse venha que me vê Desculpa não te dei o real valor E agora eu choro por eu te perder Sinto seu cheiro no meu cobertor Saudade bate e não posso te ver Vejo seus stories com outro alguém Eu sei que você tá bem feliz assim Não quero atrapalhar mais ninguém Infelizmente vou viver sozinho Tenho as vidras, tô me matando De pouco em pouco eu ando morrendo Vejo as vezes eu nem tô ligando Só que ela acaba com o sofrimento Todo dia eu vou vir no lugar Eu tenho nada de vida, mas eu não vou morrer Se você já tem medo, eu vou te ver Se você não me enxergar, você não me enxergar Tinha vários planos, não vou esquecer Nossas viagens tudo planejado Nossa família que não vamos ter Todo esse sonho eu já fui cancelado Tô indo pra graça, mas eu tô sozinho Curtindo as vistas com o meu baseado Calca de baixo e escrevo pra você Porque nessa vida faço tudo errado Tenho noção de quantas vezes errei E quantas vezes eu te magoei Nenhuma delas eu quis assumir E não tive coragem pra poder dizer O quanto que ainda sinto sua falta Eu juro que não consigo esquecer Ainda espero a sua mensagem Falando dessa e venha aqui me ver E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau